Olha só, a Polícia Militar falou sobre os bloqueios no Estado. Vamos saber agora, é a Major Laila, é isso, Sander Kelsen, é a Major Laila, que eu já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, está em Belo Horizonte, e ela vai falar agora a respeito dos bloqueios. Major Laila, vai! Desde o início das manifestações, o nosso policiamento, ele permanece em cada um desses pontos de bloqueio, o que permitiu, após negociações e intensos trabalhos desse policiamento, que não houvesse, nesse momento em Minas Gerais, nenhum bloqueio total de rodovia, permitindo um fluxo mínimo de veículos, o que tem mantido o abastecimento para todas as regiões mineiras. Acerca do uso da força, e é importante ressaltar que esse uso segue protocolos rigorosos, e ele é o nosso último patamar, a nossa última decisão, não sendo até o momento necessário. Muito bem, então você vai vendo aí, daqui a pouco nós vamos trazer ainda nessa edição, ao vivo, mais vídeos, mais mensagens, bloqueios.